Jovem morre após forte colisão entre caminhão boiadeiro e automóvel na RO 479. O acidente aconteceu na manhã de domingo, que acabou ceifando a vida de Edmilson Batista dos Anjos, de 21 anos. Conforme as informações obtidas no local, o caminhão boiadeiro seguia sentido a Rolim de Moura e o veículo Gol trafegava em sentido ao contrário quando ocorreu a colisão. Após o impacto, o caminhão, que estava carregado com 17 cabeças de gato, tombou à margem da rodovia. Já o veículo Gol, que ficou praticamente todo destruído, saiu da pista e parou em meio à vegetação. O resgate do corpo de bombeiros localizou próximo ao veículo Gol o corpo de Edmilson Batista dos Anjos, de 21 anos. Os bombeiros realizaram uma varredura nas remediações em busca de uma nova possível vítima. No entanto, nada foi encontrado. Ao que tudo indica é que Edilson conduziu o carro. O motorista do caminhão, identificado por Cleílto, de 27 anos, não ficou ferido. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada à polícia militar e polícia criminal. Edilson era de Aripuanã, Mato Grosso, e ultimamente residia em Rolim de Moura, onde era acadêmico do curso de Engenharia Civil na Faculdade Farol. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto